E aí galera Chegamos no quinto episódio Hoje é o dia mais importante Hoje é o dia do exame Eles já saíram daqui de Jaú Foram para Bauru Que é a cidade mais próxima Onde tem centro de testes Eles passaram pelos 15 dias da preparação Então ontem fechou o 15º dia Pelo que eu senti Troquei uma ideia com eles Dentro da comunidade de alunos Isso daí foi algo que eu combinei com eles Conversei com vocês no primeiro episódio Eles só teriam acesso para conversar Sobre os temas de prova pelos canais Que os alunos também tem Então a gente trocou essa ideia Dentro da comunidade de alunos Sentiu um pouco que eles estavam ansiosos Com a prova E aí eu contei para eles O que eu falo para todo aluno A prova Ela vai buscar certificar Um conhecimento que você adquiriu No preparatório Então o preparatório Que ele é o ponto mais importante É o ponto alto do seu exame Tudo que vai acontecer No dia da prova É consequência Do que antecedeu ela Então toda essa sua preparação É o que vai te garantir O resultado Então dessa forma A gente começa a ressignificar A questão do exame E vai mais tranquilo Pelo que eu senti Isso deu uma tranquilizada neles Eles saíram daqui Mais sossegados E a gente vai descobrir Na verdade você vai descobrir Antes que eu aí Se eles foram aprovados Vamos lá então acompanhar A rotina deles Eles indo aí para Bauru Para fazer o exame da certificação Nesse momento de reta final Hora de fazer a prova mesmo A gente sente muita ansiedade Aquele frio na barriga Decisão se vai passar Se não vai passar É algo muito importante Para a gente A noite a gente não dorme direito Dá dor de barriga Mas agora tem mais volta Tem que ir E bora fazer a prova Agora antes da prova Eu estou bem tranquilo É um pouco de ansiedade Mas acho que isso é normal O que tinha para ser feito Antes da prova Já foi feito Então agora Vamos ver o que a gente Vai conseguir E como que a gente Vai sair nessa prova Estou um pouco nervoso Foi bastante tempo De preparação Para a prova Mas estou confiante Ao mesmo tempo Que todo esse tempo Valeu a pena Que estudei bastante E estou confiante Para chegar na prova E ter um bom desempenho Ontem à noite Tentei ficar tranquila Não pensar na prova Mas é um pouco difícil A gente sempre acha Que deixou escapar Algum detalhezinho Aí a gente corre Para o caderno Apostila de novo Dá uma olhada No assunto Que teve mais dúvida Aí acaba sendo até difícil Corre para um simulado De novo Mas a gente tenta Relaxar bastante a cabeça Para não pensar Antes da prova Ontem à noite Eu procurei Dar uma revisada Mais nos temas Que eu tinha Um pouco mais de dificuldade Que eu não lembrava No momento E tentei não forçar Muito a mente Não ficar exalto Cansado Fazendo muitas questões Ou revisando muito material Acho que ontem Foi mais um momento De descansar E se preparar para a prova Ontem à noite Eu fiz os dois simulados Mas não foquei Tanto em estudar O que tinha para ser feito Foi feito antes Durante todo o período De preparação Então eu tirei também Depois o tempo Para relaxar E descansar Para chegar na prova Bem hoje Apesar dessa indecisão Eu estou bem confiante Eu segui toda a metodologia Certinha Assisti todos os vídeos Olhei apostila Nas dúvidas Fiz o ebook Com mil e uma perguntas E respostas Os simulados Fazia quase todos os dias Desde que marquei a prova E agora É fazer a prova Bora lá Cara Estou bem tranquilo Acho que tudo que tem que ser feito Já foi feito Eu segui a risca E a orientação do professor Desde todas as aulas Tive o sistema Simulado Conversei bastante com o professor Ele me orientou E me tranquilizou bastante também Junto a toda a equipe Da CPI agora E estou me sentindo preparado Já para o exame Estou muito confiante Para a prova Tenho certeza Que toda a preparação Foi bem feita E hoje chegando na prova A gente vai ter Vou ter um resultado legal E ser aprovado E comemorar depois da prova Galera Acabei de receber um áudio Aqui da Luana Vocês vão escutar junto comigo Eu imagino que Pelo tempo que eles já foram O exame estava programado Para as nove da manhã Já passou aí Quase duas horas Então eu imagino que Seja o resultado Vamos escutar junto o áudio aqui Vamos descobrir Se eles foram aprovados no exame Vamos lá Betônio Acabou de sair aqui do exame E eu tenho duas notícias Para você Do meu bom e até ruim A bom é que Eu já trouxe o seu ano passando A ruim é que O Léo reprovou Ixi O Leonardo reprovou Eles estão de brincadeira comigo Não é possível O Leonardo estava com o assunto Em pé Na ponta da língua Estava ajudando a galera Não é possível Vamos mandar um áudio de volta Vocês estão de brincadeira comigo Não é possível O Leonardo estava dando um show Na comunidade de alunos Estava arrebentando lá Ajudando o pessoal Respondendo todas as questões Não precisava nem acessar material O que aconteceu? Ficou nervoso Ou vocês estão me zoando? Não é possível Eu mandei o áudio Cara, eu tenho certeza O Leonardo é um sem vergonha Ele deve estar me trolando Mas assim Sei lá, né? Às vezes ficou nervoso Enfim, vamos ver Ó, estão respondendo Tá gravando o áudio Vamos ver Ó, chegou Vamos escutar Leonardo, é brincadeira Todo mundo passou Falei, falei Sem vergonha Vocês são sem vergonha Vocês vão vir Vocês vão vir aqui pro escritório Vocês vão escutar um monte de abobrinha Meu, o que já viu Tá o coração na mão aqui Falando que não foi aprovado Que bom Show de bola Muito bem Os três foram aprovados Que top Ó, parabéns É, eu falo muito Vou falar pra vocês isso Mas eu falo pra todos os alunos Que me mandam feedback de aprovação É, isso é mérito de vocês Então vocês se esforçaram Seguiram a risca A metodologia E é isso que acontece Quando vocês vão Acompanhar os alunos É, se eles seguirem a metodologia Eles vão ter sucesso Tá bom Então assim, parabéns E vamos que vamos Chega aqui no escritório Que vai até ter bolo Pra vocês hoje E vão comer bolo E tomar café junto Acabei de sair aqui da prova CPA 20 A Anbima Fui aprovado E queria deixar um agradecimento Muito especial aqui Para o professor Antônio Walter E também A toda a equipe da escola Da CPA agora Que me deram todo o suporte Todo o apoio Todo o auxílio Que eu precisei Durante a minha jornada Até aqui A aprovação Eu muito obrigado Que Deus abençoe Quero agradecer também A toda a equipe da CPA agora O professor Antônio Walter Acabei de sair da prova Da CPA 10 Aprovado 80% Achei que ia ser impossível No começo Mas fui determinado Estudei Corri atrás E agora Só a bonificação Eu também queria agradecer O professor Antônio Walter Toda a equipe da CPA agora Eles foram muito importantes Na minha jornada Para conquistar agora A certificação Para a CPA 10 Estou muito contente E vamos em busca Da CPA 20 Do CES Foi só o primeiro passo Agora eu sou o CPA Fechou? Valeu galera Caraca Deu certo Passaram Seguido a metodologia Seguido a risca Tiveram sucesso no exame E é o que eu falo para você Não tem segredo Tem uma receitinha de bolo Se você seguir o passo a passo Você vai ter sucesso E eu falo que O sucesso Ele está escondido Sabe aonde? O sucesso está escondido Atrás das coisas Que a gente não quer fazer Não é fácil Ter que parar para estudar Não é fácil Mudar a rotina Para tirar a certificação Mas é algo importante Para a sua carreira Nunca se esqueça Dessa frase O sucesso está escondido Atrás das coisas Que você não quer fazer Então comece A lidar melhor Com esses desafios Pega firme Faça o que tem que ser feito Porque depois que você tiver Com a sua certificação Na mão Pode ter certeza Que a sua carreira Vai tomar um novo rumo Beleza? Espero que você tenha curtido O nosso desafio Ambima Que tenha te ajudado Não só a entender Um pouco da dinâmica Da execução do exame Ter acompanhado A rotina dos meninos Da Luana Se preparando Mas também tendo tido acesso Aos conhecimentos técnicos Que eu trouxe Deixa aqui nos comentários Se valeu a pena O que você mais curtiu Aqui no desafio Ambima O que foi relevante Para você Quem sabe aí A gente lança A série 2 Do desafio Ambima Para ajudar mais vocês Trazer outros temas Trazer mais candidatos Para que você aprenda mais Se desenvolva mais E tenha ainda mais sucesso Na sua carreira Então é isso Um grande abraço Do professor Antônio Walter Foi um prazer Te acompanhar Ao longo dessa jornada E eu te espero Em mais conteúdos Que a gente está sempre Publicando aí Nas redes sociais Segue a nossa escola Lá no Instagram No YouTube No Facebook E a gente se vê por aí Um abração O Flynn O 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 Legenda por Sônia Ruberti